Os casos de ataques de cães cresceram significativamente nos últimos meses em Cascavel. E isso tem preocupado. Desde o início do ano, de acordo com os dados do Corpo de Bombeiros, já foram 21 casos atendidos na cidade. E o que chama a atenção é que a maioria desses animais tem donos. Só que, por outro lado, o que tem aumentado também é o número de abandonos na cidade. O seu Roberto alimenta esses três cães que foram deixados nas ruas pela antiga dona. Inclusive, já adotou dois. Mas para ele, falta um serviço de acolhimento aqui na cidade. O poder público poderia fazer muito mais pelos animais. Castrar eles para evitar. E ter um local. Deveria ter um local para os animais abandonados. Inclusive, para a segurança das pessoas que são atacadas na rua. Eu acredito que falta muita vontade por parte da prefeitura. E o caso mais recente de ataque foi registrado ontem na rua Medicina. Um idoso de 88 anos foi atacado por um cachorro de rua e teve ferimentos graves no braço. Os vizinhos conseguiram conter o cão e o homem foi encaminhado pelo SIAT ao hospital. Preocupados com mais ataques, os moradores procuraram o município através do telefone 156. O município de Cascavel não conta com serviço de acolhimento de animais abandonados. Mas nesse caso do Jardim Universitário, o município fez o recolhimento do cachorro que oferecia riscos de mais ataques através do setor de divisão de bem-estar animal com o auxílio da Patrulha Ambiental da Guarda Municipal. Por conta do protocolo de raiva, o animal passou por consulta veterinária e vai ficar em isolamento por 15 dias. Esse não foi um caso isolado nesta semana. Na última terça-feira, o entregador dos correios também foi atacado, desta vez no bairro Santa Felicidade. Em agosto, inclusive um parque precisou ser fechado após dois idosos serem atacados por três pitbulls. O dono dos animais foi identificado e se apresentou na delegacia de polícia civil. E esse problema se estende para diversos bairros aqui de Cascavel. Na região norte da cidade, é comum encontrar animais nas ruas. E os moradores relataram que já houve registros de ataques, mas nada foi feito até agora para mudar esse cenário. E eles ficam muitas vezes sem saber o que fazer. Ali tinha um cachorro que eu não sei que cachorro é, porque é um pouco fácil nessa rua, né? Você que pegou uma menina daí, quebrou o braço, que pegou no rosto da menina. É perigo, eu já não posso ir agora, eu tô com medo, né? Vixe, mas tem minha cachorra aqui, gente, menino do céu. Daí não tem a carrocinha para pegar, né? Eu tenho a minha, a minha foi dotada da rua. Eu quero fazer a laqueadura na mostra que eu não posso, né? Eu cuido da minha cadeira, bem cuidado, mas tem muita gente que deixa de cadeira o cachorro fora. Ih, não tá louco? A gente sai na rua um cachorrão daquela para pegar a gente? Esse dia a minha amiga que estava vindo, o cachorro enfrentou nós duas. Não sabia o que fazer. Ela jogou água no cachorro e o cachorro ia voltar. Eu estava com a sombrinha na mão. Falei, misericórdia, é hoje. É hoje que o bicho pega. Mas a grande dúvida da população é, a quem cabe a responsabilidade em casos de ataque? Quando o animal se envolveu em um ataque e tem dono, o tutor é o responsável por danos causados. E a responsabilidade pode ser criminal ou civil. Já em relação aos animais de rua, a população continua sem respostas.